Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é sábado, está um solzão aqui em São Paulo. O vizinho está fazendo reforma. Nós estamos dentro do banheiro, mas nós não vamos usar o banheiro. Quem vai usar o banheiro é a Zoe! Zoe! Porque hoje é o primeiro banho da Zoe. Ela não pode ainda ir para a Pet Shop para tomar banho, porque é a terceira semana que ela está em casa, né? Então tem que esperar completar todas as vacinas para poder ir para o pet tomar banho. Porém, onde a gente comprou ela, a moça falou que a gente já pode dar um banho aqui em casa. Então é claro que eu vou filmar para vocês, para ficar registrado aqui, o primeiro banho da Zoe. Eu espero muito que vocês gostem. Espero que ela não dê muito trabalho, que ela também goste. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, está vendo esse vídeo? Eu te convido a fazer parte da nossa família, se inscrevendo no botãozinho aqui embaixo. Inscreva-se. Clica também no sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Tem vídeo para a família toda. E agora, bora para a nossa emoção. Vamos mostrar para vocês. Não liguem para o barulho, separei uma toalha. A Zoe já está aqui com o vovô e a mamãe dentro do box. A gente comprou a Zoe. A Zoe está dormindo? Está preparada, Zoe? Está preparada, Zoe. Ela estava dormindo, está bem molinha. Está bem molinha. Bastante no som. E a gente já separou aqui o shampoo e o condicionador, para a Zoe ficar bem cheirosa. E também vamos tentar colocar algodão nos ouvidinhos para não entrar água. Vamos lá, né? É um banho rápido. Só para ela ficar fresquinha, que está bastante calor. Eu vou colocar vocês aqui no tripé para vocês assistirem junto com a gente esse momento especial. Ela está bem de boa. Olha quem está. Ela está gostando. A gente teve um pitbull que tinha que trazer arrastado, lembra? Nossa, era terrível de dar banho nele. Nela, né? No caso, a Fiona. Ela era um amor, mas ela não gostava. Não, foi sem troca. Ela não gostava de tomar banho. Então, eu vou sentar. Pode sentar. Senta aqui, ó. Vai do baninho. Coloca um baninho aqui. Olha lá. O primeiro banho da Zoe. Merece um like, hein, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela está resistindo, ela está protestando. Olha lá, está a família inteira aqui no primeiro banho. Igual quando a sua mãe tomou banho a primeira vez, chegou no hospital... Já esfregou duas vezes, agora vai enxaguar para passar o condicionador. Não é, Zoe? Caiu o algodão. Tudo bem, agora deixa a porta. Ai, que menina linda. Tchau. 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 Ai, que coisinha linda. Se tem filhos pequenos e vai comprar um cachorro, compra uma caminha grande. Porque o seu filho vai querer deitar junto com o cachorro. Tchau. Tchau.